Oi gente, bom dia! Mais um dia de expedição. Aqui nesse lugar, o Zilão vai mostrar, nós fizemos um buraco e esse buraco aqui é para os meninos jogarem o lixo, porque aqui não tem coleta de lixo, então o lixo é queimado. E eles queimam do lado da casa, então a gente produziu esse buraco aqui para que eles tenham um lugar adequado para queimar o lixo. E a gente vai aqui na nossa loja, nossa loja que já está praticamente pronta. Tudo muito simples, algumas coisas até improvisadas, por exemplo, esse portão aqui, nós desmanchamos uma porta e fizemos esse portão. Porque é tudo muito caro, então a gente tem que ensinar os meninos a fazerem coisas baratas que eles podem ter sempre. Então os canteiros já estão prontos, já estamos em processo de plantio aqui. Em breve as primeiras mudas vão nascer. E nessa área aqui os meninos já estão limpando, os meninos têm um potencial de trabalho muito grande, eles são muito dedicados e fazem tudo com muito carinho. E aqui nós vamos fazer o galinheiro, tá bom? Então vá acompanhando a nossa expedição aí. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa boa. E a cada dia esse lugar vai se tornando um lugar melhor. Um beijo, gente. Fique com Deus. Fique com Deus.